O cuidado com a sustentabilidade é uma realidade em Piracicaba. E buscando ampliar a discussão sobre a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e Secretaria de Governo, anunciou o lançamento oficial do Seminário de Hidrogênio. O evento, previsto para acontecer em março de 2024, pretende reunir representantes de diversos segmentos para levantar alternativas e soluções que beneficiem o meio ambiente. Não dá mais para esperar. O mundo não espera, as novas gerações não vão esperar. Esses eventos climáticos cada mês são mais complicados, nós precisamos descarbonizar. E para isso só tem um jeito, é mudar a matriz energética no mundo. O Brasil é uma referência nisso e Piracicaba é uma referência dentro dessa referência mundial. Então, o que a gente quer é, a partir desse seminário, trazer todas as cabeças pensantes aqui para ver como que a gente acelera a introdução dessa tecnologia para que a gente possa, de fato, mudar a história da carbonização ou descarbonização no mundo através de energias mais eficientes, com produção mais eficiente e que não agrida a natureza. Antigamente, o movimento econômico, o preço do petróleo, inviabilizava qualquer tecnologia por conta do interesse das empresas em patrocinar o que dava mais duplo. Hoje, o foco mudou. O foco é evitar a emissão de CO2. Então, tecnologias renováveis como etanol, como hidrogênio, como querosene verde de aviação, o biodiesel e o biodiesel verde, o HVO, são cada vez mais desejáveis. Então, com certeza, vamos nos preparar novembro, dezembro, janeiro e fevereiro para, em março, sim, fazer o grande evento, que é um evento internacional para tratar do hidrogênio. Piracicaba, com certeza, vai ser a capital do hidrogênio.